Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, em que modalidade se destacaram os irmãos Domingos e Dionísio Castro? Será que foi na natação? Será que foi na ginástica? Será que foi no atletismo? Ou será que foi no ténis? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe quando consigo. A resposta correta é atletismo. Os irmãos Domingos e Dionísio Castro, nascidos em 1963 em Guimarães, destacaram-se então no atletismo. Mais concretamente, nas provas de fundo, os irmãos Gêmeos destacaram-se ao serviço de Sporting em provas que variavam entre os 5 milímetros e também os 10 milímetros ou então a maratona, onde também chegaram a competir. Muito obrigada por terem participado. Conte convosco novamente para a semana para um Quem Sabe Mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até para a semana e bom fim de semana. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável, consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure. Consultas de medicina natural, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane em Pedroços, no Edifício Santa Luzia em Amarante, telefone 91 916 8825.